Já convido a você Deixa eu agradecer a Emporio Esmeralda Que me veste essa semana É um conjunto, não é vestido, tá? É uma camisa e uma saia, ó Até deixei aqui pra fora, tá? Pra mostrar aqui o modelito É uma seda toda estampada, coloridona, já verão Essa saia nesse modelinho tá usando muito, né? Então, ó, tem forrinho e uma graça, tá? Um estilo bem fashion, bem moderno Muito obrigada, Layara, Neia, né? As meninas lá da Emporio Esmeralda Que fica ao lado da Silhouette, tá? Marca seu bronze, hein? Você não vai se arrepender Quem tá comigo, que eu tô amando, gente? Que loja gostosa, que loja agradável Morana, Morana Joias, acessórios Lá no Marília Shopping Ah, inclusive eu não posso esquecer, né, Carol? De mandar um beijo pra Ana A amiga da Carol, que me ajudou a escolher aí os acessórios da noite Ela super assiste ao programa, né? Ana, um beijo pra você A Morana Acessórios, olha, tá me vestindo com anéis, brinco e colar Tá? Esse brinco bem delicadinho É uma argolinha dourada Linda Repose pra foto Amanhã as fotos todas no Facebook e Instagram A gente posta tudo nas redes sociais O colar, tá? Da Morana Que é lindo, esses Max Estão usando muito E os anéis Gente, e um preço ótimo R$39,00, R$49,00 Morana é franquia Morana é grife, tá? A garota propaganda é a Carolina Dikman Meus anéis estão lindos Eu adorei Obrigada, então, as meninas da Morana Fabrícia, um beijo Quem tá comigo também Que eu tô assim, me apaixonando Hoje já peguei Comprei um sapato Ai, gente Amei É um... Eu esqueço mal Mas aqueles Que tão usando muito Não é... É... Eu vou lembrar É ótimo, gente Todo brilhante no dourado Sabe? É... É tudo de bom E super confortável Santa Lola, né? Lá no Marília Shopping Vamos descer, Rob? Essa sandália que eu tô Acabou de chegar na loja Elas se tiraram da caixa Hoje Toda... É... Trabalhada com rosas Né? É... É... Um salto lindo Fino Não é tão alto É muito elegante, né? Essa sandália E... E eu amei, gente Preta vai com tudo, né? Você viu? Eu tô toda de colorido estampado Caiu super bem Essa sandália é maravilhosa Santa Lola, gente Tá com uma coleção maravilhosa, tá? Quero agradecer o Leandro Gustavo Hoje, gente Recepcionalmente hoje Eu estive lá na Unidade 1 Na Avenida Santo Antônio E fui atendida pela equipe de lá Que foi incrível Né? Givan Williams O Marcelinho Que enrolou meus cachos Né, Má? Quero agradecer o Gabriel Fez um vídeo lindo Até postei Pessoal pode curtir aí No Facebook E no Instagram É... Quem fez minhas unhas hoje Foi lá no... No Leandro Da Unidade 1 Da Santo Antônio Que foi a Bete Eu amei a sua unha, Bete Você faz muito bem E a Valéria Alves Ela tirou minha sobrancelha Fez design, né? Essa equipe maravilhosa Um beijo bem especial Pra todo mundo, tá? E a Dani Ela tá em São Paulo Então quem cuidou de mim Né? A produção completa Foi a equipe Do... Do espaço Leandro Gustavo Então muito obrigada Dani Um beijo pra você Semana que vem Tamo junto de novo, né? Obrigada Vamos então agora Com o nosso sorteio Rafa Ah, é verdade Fama Trio Ah, sim Fama Trio Marlu Benê Marlu, eu furei com você, né? Essa semana Eu não te liguei nem terça Nem quarta Amanhã Vamos ver se a gente se encontra Pra gente definir o nosso jingle Dois anos de Maíra Convida Agora dia 2 de novembro Gente, como passa, né? A gente vai reformar cenário A gente vai mudar a vinheta Tudo novo pra vocês E música com banda Fama Trio Claro, né? Nossos grandes parceiros Deixa eu mandar um beijo Pro Matheus Da equipe Estrela de Garçons Ele tá dodói Tá com a garganta inflamada Né, má? Ele não pôde estar aqui hoje Mas está na sintonia do programa Isso que é bom, né? Um beijo, Matheus Obrigada pelo carinho Vamos com o sorteio Rafa Aran Cosméticos Que é um kit Tem óleo pós-banho Vamos mostrar aqui, Rob? Ó, kit Aran Cosméticos Fica lá no Centro Comercial Estação, tá? Tem óleo de pós-banho, né? De amêndoa, maravilhoso Tem duas máscaras de cílios E tem dois batons É... Águida Mineto Do Lorenzetti 14h40 Final do telefone Águida Seguinte Você vai direto, tá? Vai lá direto No Centro Comercial Estação Fica em frente aos salgados minimais Você vai retirar seu kit Parabéns, tá? O Vale Presente Lá da Madame Luna Vamos ver quem vai ganhar? A loja que fez desfile hoje, né? Aqui no programa Arrasou Daiane Cordeiro Daiane, você vem aqui na TV, tá? Retira o seu Vale Presente Madame Luna E busca o seu presente Lá no Esmeralda Shopping Na loja São quatro, Rafa Quatro convites Que a Gisele Maltonada Acabou de deixar, né? Aqui pra gente sortear Cinco convites Do segundo Café e Estilo e Moda É isso? Ó, já peguei aqui Vamos ver Márcia Aparecida Alves de Souza Do Nova Marília 6715 Márcia ganhou um convite Vem aqui na TV, tá? Márcia O evento já é Quarta-feira O Wagner Pereira Gente, ele comentou Todas as minhas fotos O Wagner Um beijo pra você Será que a gente vai se conhecer? Wagner, pessoalmente Um beijo, tá? Você ganhou o convite aí Pro evento de quarta-feira Segundo o Café, Estilo e Moda Mara Marques Luciano Mota Também ganhou Parabéns, Mara Quem ganhou aqui? Silvia Farias Também Silvia, um beijo pra você O último aqui É Ladinha Samara É isso? Leidinha Ladinha Samara Parabéns Galera do Facebook, né? É isso, Rafa Vamos fechando Terminando o programa Vou me despedir então Da minha equipe Meu muito obrigado Alexandre Duca Um beijo no ombro sempre Tamo junto Rafa Camargo Um beijo pra você, lindo Matheus É, Lio, obrigada Viu por você ter vindo Renata, Calimã O Robson A Robertinha Minha irmã Um beijo pra galera lá de dentro Né? A galera que fica ali Soltando os VTs Né? No áudio Gustavo, Paulinho Tem agora o Atos Né? No Master É, esse nome eu não vou esquecer não Viu, Atos Tem o Toninho ali Na recepção Essa equipe maravilhosa minha É aniversário do Léo hoje Como assim? Não vai ter festa? Não vai ter um bolinho pra gente? Ele tá em Minas O Léo Começou com tudo, né? Na MF Arrasou Léozinho Um beijo pra você Que Deus te abençoe Assiste aí a nossa reprise Tá? Mas parabéns, hein? Pequeno grande homem Olha A galera que nos assiste Né? Nossos telespectadores Muito obrigada Essa foi mais uma edição Do programa A Maira Convida Espero que vocês tenham gostado E se Deus quiser A gente se encontra Na próxima semana Esse fim de semana Domingão Dia 5 É dia de votar Então vamos usar aí A nossa cabecinha Vamos votar com consciência Né? Vamos praticar A nossa democracia E que E que seja Aí Um domingo tranquilo Né? E é isso aí Gente Meu beijo Bem carinhoso No coração De cada um de vocês Beijo no ombro Até semana que vem Obrigada Tchau Maira Convida Você Maira Convida Você Maira Convida Você Vai Maira Convida Maira Convida